Nós vamos ao Zoco e vamos com esta câmara pequenita, de mano, mais discreta. Sigo aqui a gravar com a calle um pouco complicado, mas vamos ver o que vem no passado. Vamos, vamos! Michael! Michael! Eles não ligam para a gente! Vamos, vamos! O que é isso? 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 O que é isso?